Mas, Coronel Príncipe, passou, bancou essa etapa no Comanfe, retornou para o Batalhão de Operações Especiais, que ainda estava sem curso. E aí, o senhor foi responsável pelo aprimoramento desse curso? O que hoje é o BOP, você teve a sua mão ali? Como é que foi isso? Durante o curso, nós tivemos um oficial que foi desligado. Voltou para a Polícia Militar. E eu retorno, em 1986, depois do curso, para o Nucói, e encontro, eu agora já cursado, encontro a unidade estagnada desde 81. Os oficiais que estavam ali, talvez já tivessem aquela ideia seguinte, olha, o comandante-geral não vai apostar no retorno do curso. Para nós fazermos curso, é necessário que a gente tenha, atualize os nossos programas de instrução, os nossos planos de instrução, tem que encaminhar a IGPM para autorizar, etc, etc, etc. É muito difícil e vai dar trabalho. Só que eu, sempre mais ou menos como o Rio, contornei os meus obstáculos para poder atingir os meus objetivos. Eu sugeri, então, ao comandante, que era o coronel, na época não era coronel ainda, mas capitão, Paulo César Costa de Oliveira, o bichão, que nós fizéssemos um adestramento interno, porque o curso precisaria da aprovação da diretoria de ensino da PM. Precisaria oficiar a IGPM para comunicar que você estava realizando. Então, vamos fazer um adestramento interno. Nós não precisamos comunicar ninguém. É adestramento da unidade. Nessa época, estavam chegando também da unidade, curiosamente, outros policiais, recrutas, que não estavam, não eram cursados, não tinha nenhuma preparação. Isso foi importante, porque o próprio comandante viu com bons olhos, então eu vou melhorar o nível de adestramento da tropa, fazendo com que esses novos recrutas, com o adestramento interno, eles estejam no nível do restante da unidade. Aí vai, eu pego o plano de instrução do curso, o plano de matérias, e faço um ajuste para um estágio de... É um estágio, assim, de três meses. Muito bom. Um estágio de três meses. E o comandante apoiou instruções programadas. Na época, eu consegui apoio na própria unidade e consegui apoio no corpo de fuzileiros navais. Porque essa oportunidade que eu tive de ter conhecido essa grande instituição, e o corpo de fuzileiros navais e a polícia militar, eles têm historicamente uma proximidade muito grande, eles concederam diversos equipamentos, embarcações, e muitas coisas que o estágio, ele exigiria. O que é mais, o que eu consumia mais com estágio era nas instituições de patrulha, porque você não precisa de muita coisa. Instrução de patrulha é conduta no terreno, entendeu? Conduta pé firme no terreno. Então, você não precisa de equipamento. Para algumas coisas, vai fazer uma... numa determinada fase do estágio, você vai fazer uma operação real, aí você vai precisar de algumas coisas, dependendo se for na água, vai precisar de ADPN, vai precisar de uma coisinha ou outra. Então, eu pedia, eles me cediam. E sempre encontrei apoio nessa instituição. Mas eu via que não tinha muitos oficiais com disposição e, como se diz na Boa Gíria, saco para você conduzir, porque você sai daquela sua casinha, termina o expediente, você tem que continuar. E a unidade, muitas das vezes, ela tem as suas próprias operações e os oficiais já estavam ligados ali. Tinha um oficial já capitão e capitão na época não é capitão como hoje. Já tinha um tempo de serviço avançado, né? E o tenente príncipe foi assim, porra, pressionando esses camaradas. Pô, esse cara chegou agora, eles nunca falaram isso, mas eu, às vezes, ficava com essa percepção, porque não chegava ninguém comigo para poder me ajudar. Eventualmente, o Camargo, que era chefe da sessão de inteligência, se disponibilizava. Mas, lá com as necessidades dele e da unidade, a parte do adestramento ficava por minha conta. E eu fazia também, não só as atividades de adestramento, como também participava das operações e da minha escala de serviço, porque eu concorri à escala de serviço. E assim, nós fizemos diversos estágios em 1987, ao longo do ano de 1987, e nos preparamos concomitantemente para realizar o primeiro curso após esse longo período sem curso, que foi em 1988. Sete anos sem curso. A unidade ficou sete anos sem curso. Ali você tem gente entrando, tem gente saindo. Imagina uma unidade que quer ser especial, sem a condição um elementar, é o adestramento específico. Mas 1987 foi um ano emblemático e interessante nesse aspecto, porque eu tive apoio interno, ao mesmo tempo nós começamos a conduzir ao longo de 87 com um oficial que é muito bom operacionalmente, na época capitão, que era o Rangel, Francisco Sérgio Rangel Gomes, bom operacional e bom de papel. Então o planejamento era muito bom, ele já tinha tido experiência de cursos anteriores e nós preparamos e atualizamos os nossos cursos, o primeiro curso depois desse longo período de operações especiais categoria B, que era para oficiais e sargentos. Aí tivemos em 88, aí graças a Deus a partir de 88 nós tivemos todos os anos. 88, 89, 90. Como é que era esse curso? Era quanto tempo? Três meses, isso era previsto. Sempre três meses? É, o curso de operações especiais três meses também com uma carga horária. Você trouxe muita coisa do comanfio. Claro, tudo. E principalmente, por exemplo, a parte, no curso de operações especiais, tinha uma unidade didática chamada técnica de patrulha. Eu modifiquei isso, porque a carga de patrulha é muito grande. Então nós tiramos da técnica e entramos com patrulhas. Então era a maior carga horária do curso, eram patrulhas. Você conseguiu adaptar também pela sua experiência no 22º e depois até no Nucói, porque acredito que seja uma patrulha diferente do que você... Patrulha é uma... A definição de patrulha para o corpo de fusilhas navais é organização por tarefas constituída por militares de uma ou mais unidades com objetivo de reconhecimento ou combate ou ainda uma combinação de ambas. Então você tem, por exemplo, de uma determinada unidade, por exemplo, o BOP, você tem uma patrulha e você precisa ter nessa patrulha um explosivista. Vamos imaginar que o BOP não tivesse um explosivista. Então você vai buscar num batalhão de engenharia um explosivista que ele com conhecimento de infantaria não vai ficar ali como se fosse Rainha da Inglaterra esperando o meio sendo protegido por todo mundo só para o momento dele. Ele vai ser conduzido dentro daquela conduta de patrulha até um local onde ele vai fazer cumprir a missão dele específica. E por isso que a definição ela representa essa organização por tarefa. cada um tem uma atividade cada um tem uma tarefa específica e pode ser constituído até por militares de outras unidades como é o caso do exemplo que eu dei agora. Então nós fomos nos organizando e adaptando ao curso de operações especiais as unidades didáticas que eu tinha tido no curso de comandos anfíbios e que eu verificava ter uma carga horária com um plano de matérias mais interessante do que o curso de operações especiais. Então nós fomos fazendo essa modificação isso aí foi sendo bem aceito pela unidade pela diretoria de ensino e a IGPM também que é a Inspetoria Geral das Polícias Militares na época. Então o nosso curso de operações especiais cada vez mais robusto em termos de conduta de doutrina de emprego porque nós passamos a ter diversas operações reais no curso de operações especiais também numa determinada fase os alunos faziam operações reais e tinha umas operações que eram muito interessantes e engraçadas mas isso acabou dando ao curso um status de grande pegada operacional e depois todos esses alunos ao final concluindo o curso eles voltavam para a unidade ou BOP ou as suas respectivas unidades com um know-how muito interessante a ponto deles se destacarem em qualquer lugar que eles fossem na unidade todos estavam ali dentro daquele rebanho todo mundo é igual dentro da unidade mas quando tinha gente de outras unidades que nós não conseguimos manter no BOP eles voltavam para as suas respectivas unidades e as suas respectivas unidades ficavam com grande curiosidade o que você sabe lá que pode empregar aqui e fomos assim gradativamente a unidade foi aumentando mas eu continuava sendo absorvendo grande parte das unidades didáticas os meus filhos pelo menos os dois primeiros quando nasceram eu não estava acompanhando a minha esposa nessa época eu estava dando instrução e não tinha ninguém para me substituir e eu mais ou menos falava para ela olha segura aí porque você está assistida está no hospital da polícia militar todo mundo aí está cuidando de você e se eu parar a instrução os alunos não têm e o aluno não pode ficar sem instrução o aluno inicia o curso é instrução 24 horas sem parar então até muitas das vezes quando você dá uma licença que o cara vai para uma área de reunião clandestina para ali fazer a faxina no seu equipamento isso aí é instrução também né então você abraçou essa causa eu abracei e vou te dizer desculpe interromper mas modéstia com pouca modéstia eu vou dizer a unidade ela conseguiu arrancar pela minha perseverança pela minha tenacidade é claro que tivemos outros colegas que ombrearam comigo mas eu faço um retrospecto da minha vida profissional e na parte de ensino da unidade porque o BOP também é uma unidade escola uma unidade operacional é uma unidade escola o BOP conduz diversas unidades diversos adestramentos cursos e adestramentos outros muitas das vezes para unidades externas né então por eu ter tido essa percepção ter tido a capacidade ter tido a vontade a tenacidade de me dedicar a coisas difíceis porque tudo era difícil não tem equipamento não tem isso não tem aquilo e a gente ficava se virando fazendo das tripas coração para conseguir os meios e você fazer realizar uma boa instrução então eu acho se não fosse eu eu não sei se o BOP teria chegado tão rápido aonde chegou porque é uma das poucas unidades na polícia militar nesse período todo que eu vi que se destacou as outras unidades se destacou no sentido de ter crescido tanto eu vi o no COI lá atrás como ocupando um pequeno trecho de uma unidade hoje é uma potência cada vez que eu chego eu vejo ele uma potência diferente com mais equipamentos cada vez mais equipamentos cada vez mais estrutura logística e isso eu me sinto orgulhoso e a sua inquietude a sua inquietude de sete anos sem um curso um grupo de operações especiais sem treinamento sem um adestramento sem um padrão sem uma assim eu não poderia ser o mesmo fazer a mesma coisa ah fiz olha estou suficiente eu posso pertencer à unidade mas a unidade ela precisa ter o seu próprio adestramento porque você é aquilo que você faz se você não está se adestrando você foi não é mais porque para o adestramento você tem que estar treinando constantemente luta você tem que estar fazendo constantemente todo o restante né de sintonia e de sintonia a